Olha Silvia, exatamente, o grupo do CPE estava averiguando uma denúncia de assaltos que estavam acontecendo na região do Buriti Sereno hoje pela manhã. Eles começaram então um patrulhamento ali pela região quando avistaram esse indivíduo. Só que eu vou deixar aqui para o Tenente Castanheira explicar para a gente o que aconteceu posteriormente, porque a princípio vocês estavam à procura desse indivíduo que cometeu vários assaltos ali naquela região. Boa noite. Boa noite Douglas, boa noite Silvia. Isso mesmo. No decorrer da semana passada, para o fim de semana, esses indivíduos praticaram alguns roubos a transeuntes, principalmente ponto de ônibus, algumas mulheres andando sozinhas na rua. Quando foi na data de hoje, no final da manhã, os mesmos indivíduos com as mesmas características, utilizando o mesmo veículo, começou uma série de roubos, em torno de cinco roubos em sequência. As equipes de CPE foram direcionadas para o setor Buriti Sereno. Chegando no local, deparou com um indivíduo com as mesmas características. Na verdade, dois indivíduos, que ao perceber a presença das equipes, abandonaram o veículo, um veículo parati, cor branca. Posteriormente, um indivíduo saiu pulando muro, e a equipe de CPE fez o cerco no quarteirão, e durante as verificações nos lotes, no sentido da fuga desse indivíduo, a equipe de CPE deparou com ele. O mesmo não parou sua ação criminosa, atirando contra as equipes, onde foi revidada a injusta agressão, e o mesmo veio a óbito no local. E agora a polícia trabalha com a identificação do segundo suspeito e tenta localizá-lo. Isso. Posteriormente, as equipes de CPE, na verdade, já foi identificado o segundo suspeito e repassado para as equipes da Polícia Civil da andamento. Ele não foi localizado, foi apreendido a arma de fogo, calibre 32, o veículo utilizado nessas ações criminosas, e deu as informações para a Polícia Civil que continue essa investigação. Tenente, agora é bom a gente frisar que essa dupla, ela agia com bastante violência contra as vítimas. Isso, bastante violência, tomando despertenses, celulares, bolsa, agindo principalmente nessas regiões. Pela manhã, ponte de ônibus, atacando mulheres, entendeu? Graças a Deus, as equipes de CPE, através do serviço que vem desempenhando aqui na cidade de Aparecida de Goiânia, obteve êxito mais uma vez. E como que a vítima deve agir durante uma abordagem como essa? As vítimas, né, não devem reagir. Um cidadão desse, já com vários antecedentes criminais, foragido da justiça, se houver uma reação, o cidadão desse não pensa duas vezes em tirar a vida de um cidadão de bem, entendeu? Foi tirado de circulação, não cessou a ação criminosa, optou pelo confronto, vem a obra do local. Tenente, é bom a gente frisar também que muitas vezes é levado um celular, a pessoa fica com medo ou não procura a polícia. É bom fazer o registro da ocorrência justamente para que vocês tenham ali material para trabalhar naquela região, né? Isso, com certeza. Tem que ser feito o registro, até porque a polícia militar trabalha em cima de estatísticas, né? Tem que ser registrado que vai ser intensificado o policiamento, o patrulhamento naquela região onde está acontecendo os maiores índices de roubos, né? Além das vítimas que eles fizeram, ficou também aquela preocupação dos moradores da região, porque eles começaram a invadir os imóveis ali onde eles estavam fugindo durante a perseguição, né? Durante esta fuga da polícia. Com certeza. Houve uma fuga ali, né? Pulou vários muros, adentrou vários lotes, as equipes de CPF fizeram o cerco e houve o êxito em conseguir aí tirar esse indivíduo de circulação. Tenente, muito obrigado pela participação aqui. O tenente estava até agora trabalhando nessa ocorrência, né, Silvia? Inclusive repassando para a polícia civil mais informações sobre esse segundo suspeito na tentativa aí de prendê-lo o mais rápido possível, porque também é um criminoso bastante perigoso. Com certeza. O indivíduo com vários antecedentes criminais, foragido da justiça, reincidente no mundo do crime, né, Douglas? Saiu da cadeia mais ou menos há um mês, entendeu? Com uma ficha criminal dessa extensão e não parou a sua vida no mundo do crime. Obrigado pela participação, Silvia.